Música A gente recebeu informações de policiais da Polícia Rodoviária Federal dando conta que dois veículos, sendo um fit-estrada, cor prata, e um fit-touro, cor preto estariam alguns de vista suspeitos, possivelmente realizando um transporte de material entorpecente ou outro material ilícito. A gente coordenou a operação, colocando as viaturas de forma estratégica e após algum tempo esse veículo fit-touro passou por nós, por nossas equipes ali na altura do bairro Horto. A gente iniciou o acompanhamento desse veículo e conseguimos montar um cerco, um cerco bloqueio ali em frente à estação ferroviária. Ali na estação ferroviária a gente conseguiu realizar a abordagem do primeiro autor e de imediato já confessou que estaria transportando maconha, segundo ele. E depois da abordagem ali foi verificar realmente a carroceria da fit-touro estava realmente lotada de barras de substâncias, para então ser maconha. De imediato a gente já acionou as demais equipes, as demais frações, quanto ao veículo fit-estrada, que possivelmente pode ter passado antes desse fit-touro. E lá na cidade do NAC, em nossas condições, a gente foi no encalço também, conseguiu realizar a prisão do segundo autor, que estaria ali realizando a função de um batedor, dessa droga, desse fit-touro, que estaria com o material entorpecente. De imediato também o autor confessou a participação, ele, segundo ele, receberia cerca de mil reais para fazer esse batedor, fazer esse transporte desse material, né, e também sendo preso aí. O fit-touro também recebeu informações que seria um veículo produto de apropriação indébita, né, uma vez que ele foi alugado, né, de uma empresa, né, constatado aí no sistema Redis nosso, né, que realmente houve essa ocorrência, né. A gente está relatando na ocorrência, essa situação, tanto da apropriação quanto do tráfico de drogas, e vamos encaminhar tanto os autores quanto o material entorpecente da delegacia de polícia civil. Eles falaram para onde estavam levando essa droga? É, segundo os autores, eles estavam levando para a cidade de Periquito, né, segundo eles faziam contato com outra pessoa lá para deixar esse material entorpecente, não relatando nome, endereço e demais dados para a realização de prisões, né. Aí, a princípio, só deixaria esse material entorpecente na cidade de Periquito. E os dois são do estado do Paraná? Sim, os dois são da cidade de Curitiba e Paraná, né, um dos autores relatou que pegou esse fichetouro na cidade de São Paulo, né, e somente faria o translado, né, desse material entorpecente. Não relatando para quem, quem que passou esse entorpecente para ele, e nem maiores informações, né, apesar da gente estar buscando, né, buscando informações para melhorar aí a questão do inquérito policial. Para a gente fechar, tenente, muitos viaturas, Polícia Militar Rodoviária, vocês do Tático Móvel, viaturas do setor, tudo isso, todas as viaturas participando com vocês. Sim, né, primeiramente, na UTC aí, a participação dos novos colegas aí da Polícia Rodoviária Federal, né, que nos passou essa informação, esse trabalho em conjunto é extremamente importante, né, além das equipes aí no terreno aí, lançadas aí com dedicação e realmente cumprindo o papel nosso aí, que, né, que é retirar, né, de circulação, esse material entorpecente, essas pessoas que, que venham estar praticando o tráfico de drogas aqui na região do Vale do Aço. Obrigado. 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 Obrigado.